Confira nesse vídeo todas as novelas e alguns trabalhos que o ator Tiago Lacerda fez até hoje. Seu nome completo é Tiago Ribeiro Lacerda. Ele é ator e dublador brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro de 1978. Atualmente o ator tem 45 anos. Discreto quanto a sua vida pessoal, Tiago é casado desde 2001 com a atriz Vanessa Lois. E o casal tem três filhos, Gael, Cora e Pilar. E ele estreou na TV no seriado Malhação em 1997 como professor de natação Lula. Seu primeiro grande papel surgiu na minissérie Ilda Furacão. E em 1998, tendo-lhe valido um contrato de dois anos com a Rede Globo e o prêmio de ator revelação nesse mesmo ano. E em 1999 conseguiu o papel de protagonista na novela Terra Nostra, onde interpretava um imigrante italiano. E aí, você também curte o trabalho desse ator? Então deixa seu like no vídeo. E vamos agora assistir todas as novelas e alguns trabalhos que ele fez até hoje, ok? Tchau, tchau. E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator? E aí, você também curte o trabalho desse ator?